Estruturas libertadoras Bom, essa abordagem, às vezes você já até utiliza, só não conhece esse nome. Você já se viu em uma palestra, por exemplo, onde o palestrante está lá na frente, fala, 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 ou até mesmo você é essa pessoa que fica, fala, 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 fala. Ou está num ambiente de aula, onde você faz uma pergunta, uma pergunta problematizadora, e aí são sempre as mesmas pessoas que levantam a mão, porque geralmente são os alunos que são mais desinibidos e vão sempre contribuir, e você percebe que tem aqueles alunos que são mais tímidos, que são mais quietos, que contribuem pouco, mas na verdade que tem muito a contribuir. Ou num ambiente onde tem muitas pessoas falantes, e aí você faz uma pergunta disparadora, e um monte de gente quer contribuir, e fala durante muito tempo, e tem uma dificuldade, a gente acaba ficando com uma dificuldade de gerenciar o tempo de fala de muitas pessoas. E aí a gente pode pensar numa sala com cinco, mas pode pensar num ambiente com cem pessoas, e o quanto que isso poderia ser um dificultador para aquele ambiente de aprendizagem. Então essa abordagem, ela vem exatamente para poder nos ajudar a atuar nesses espaços. Se a gente for pensar nesse nome, estrutura libertadora, sempre vem uma frase logo de cabeça, que é o mínimo de estrutura para o máximo de liberdade, o máximo de criatividade. Então existe 33 estruturas libertadoras, e eu vou falar aqui sobre três delas, e vou deixar aqui também o site oficial para a gente poder estudar um pouco mais sobre essas estruturas, quem quiser se aprofundar nesse assunto. Então, a primeira, que é a mais básica, e às vezes você até já faz, é o 1, 2, 4, todos. O primeiro passo é um cenário, problema, ou uma pergunta que vai direcionar a estrutura, vai direcionar aquela aula, ou um vídeo que eu quero passar um filme para aquela turma, por exemplo. Então, inicialmente, eu vou pegar aquela pergunta e falar, o que vocês acham sobre tal assunto? Individualmente, pense durante três minutos sobre essa pergunta, e aí a gente vai para o primeiro passo. Então, individualmente, cada um vai pensando, anota, registra, ou só pensa mesmo. Depois que se passa três minutos, é o passo dois. Então, agora em duplas. Em duplas aí, faz em duplas com o seu colega do lado, e pense, troca a informação aí sobre essa pergunta aqui. O que que você, enquanto dupla, então chega à conclusão? E aí tem que ser um consenso. Por exemplo, se você quiser começar já a trabalhar, eu trabalho em equipe, trabalhar a inteligência emocional. Então, essa dupla vai chegar a um consenso. Cinco minutos para isso. Passando os cinco minutos, agora em quarteto. Junte-se em quartetos aí, e pense sobre essa pergunta. E aí escolha um líder para poder falar, representar esse quarteto. Aí vocês têm mais cinco minutos. E aí, ao final desses cinco minutos, cada líder de pequeno grupo pode se levantar e representar um texto síntese, uma fala síntese sobre aquela pergunta. Então, vocês percebem que a gente, enquanto facilitador daquela aula, só foi estruturando e dando um mínimo de estrutura. Só que quando essas pessoas pensam individualmente, depois pensam em dupla, depois pensam em quarteto, de alguma forma, todos os pensamentos, todas as falas, seja daqueles mais tímidos, sejam daqueles mais falantes, ela vai estar representada ali no final. Isso vai gerar engajamento de todas aquelas pessoas. É claro que o planejamento para utilizar a estrutura libertadora tem que se pensar, por exemplo, será que o meu momento de ambiente de aula vai ser um ambiente presencial ou um ambiente remoto? Se a gente for pensar no ambiente presencial, será que dentro desse espaço presencial há espaço suficiente para as pessoas poderem se movimentar, ficar em dupla, formar em quarteto, ou eu posso formar grupos maiores também, dependendo da quantidade de alunos? E se pensar no formato virtual, será que as ferramentas que eu tenho, é possível dividir em pequenos grupos? Não é possível dividir em pequenos grupos? Eu vou ter que usar algum tipo de ferramenta que me possibilite dividir em pequenos grupos? Então, isso é um tipo de informação que tem que estar aí no seu planejamento na hora que você estiver fazendo o seu plano de aula. É a temática. Será que eu vou utilizar uma pergunta problematizadora? Ou eu posso utilizar uma imagem, uma foto de jornal? Eu posso utilizar um vídeo, uma pequena curta-metragem? E aí, falando em vídeo, eu vou falar sobre uma segunda estrutura libertadora, que é o 3W, que é o 3W, digamos assim. Já que as estruturas, elas são, de fato, em inglês. Mas, fazendo a tradução dos 3W, seria... Acabou de passar um vídeo, um pequeno curta-metragem. E aí, você vai perguntar para essa turma o quê? O que vocês percebem? O que vocês estão vendo? O que vocês pensam depois de ter visto esse vídeo? E aí, você pode voltar lá na estrutura do 1, 2, 4, todos. Pedir para as pessoas pensarem individualmente, em dupla, em quarteto. Ou, esse primeiro momento é individualmente, o que vocês acham sobre esse vídeo? E aí, depois, a segunda pergunta é... E daí? Que tipo de hipótese? O que tipo de afirmação vocês percebem, depois que olharam esse vídeo? Agora, fiquem em duplas aí, para poder conversar sobre essas hipóteses. E aí, num terceiro momento, que aí pode ser também, em dupla, em quarteto, é... O que vai se fazer a partir daí? Então, como que vocês, em pequeno grupo, como turma, podem interferir nessa realidade? Na realidade, naquilo que foi constatado nesse pequeno curta-metragem que foi passado? Então, essa também é uma outra estrutura. E tem uma estrutura, que são os nove porquês, que ela é muito boa quando a gente quer aprofundar justificativa, fazer com que as pessoas cheguem na raiz daquela questão, daquilo que se defende. Então, o nove porquê geralmente é feito em dupla, e aí a gente pergunta, por exemplo, uma pergunta mais simples. Qual é o seu sonho? Então, em dupla, o aluno A e o aluno B. O aluno A fala, e aí? Qual é o seu sonho? E aí, outra pessoa vai falar, o meu sonho é tal, tal, tal. E aí, o primeiro estudante fala, tá, mas por que isso? Segundo, ah, por causa disso, 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 disso. E aí, mas por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Tá, mas por quê? E aí, a ideia é fazer nove porquês, né? Ter essas nove rodadas de porquês. E aí, pode até ser aquele porquê de uma forma de brincadeira mesmo. Tá, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Toda vez que a pessoa A estiver perguntando para o B o porquê, esse B, vocês percebem que ele tem que pensar e aprofundar e falar, caramba, eu realmente defendo essa ideia por causa disso, disso, disso. Tá, eu defendo também, eu quero isso por causa disso, disso, disso. E aí, vai se aprofundando aquela justificativa. Então, é um outro tipo de estrutura libertadora que ajuda também a gente poder trabalhar de forma mais ativa aquele ambiente de aula. Então, assim, aqui vai estar o site. Tem um site oficial com as 33 estruturas libertadoras. É muito bacana e são coisas bem simples. Eu falei aqui sobre três e, basicamente, não precisei de nenhum tipo de grande recurso, a não ser um espaço, a não ser uma divisão em pequenos grupos, para poder fazer com que aquele ambiente de aula fosse um pouco mais, onde os meus estudantes tivessem um pouco mais de protagonismo, na verdade, de total protagonismo. Porque, com a estrutura libertadora, enquanto educadora, na verdade, eu estou somente facilitando aquela conversa, aquela criação de ideias, de trocas de informação. Então, a estrutura libertadora é isso. E aqui vai ficar algumas outras informações a mais sobre as estruturas libertadoras. E aí Obrigado.